Subsequentemente ao nascimento do Sistema Solar, seguiu-se um período de diminuição do derrame solar. Durante outros 500 mil anos, o Sol continuou decrescentemente a derramar volumes sempre mais reduzidos de matéria no espaço adjacente. Mas durante tais etapas primordiais de óbitas errantes, quando os corpos circundantes aproximaram-se ao máximo do Sol, o Sol-mãe foi capaz de recapturar uma grande porção desse material meteórico. Os planetas mais próximos do Sol foram os primeiros a ter as suas rotações desaceleradas pela fricção devido ao efeito da gravidade tipo maré. Essas influências gravitacionais contribuem também para a estabilização das órbitas planetárias, pois atuam como um freio sobre a velocidade de rotação em torno do eixo planetário, levando o planeta a girar sempre mais devagar até que essa rotação axial cesse, deixando o hemisfério do planeta sempre voltado para o Sol ou para o corpo maior, como é ilustrado pelo planeta Mercúrio e pela Lua, a qual gira sempre com a mesma face voltada para o orante. Quando as fricções do tipo maré tornarem-se uniformizadas na Terra e na Lua, a Terra irá sempre voltar o mesmo hemisfério para a Lua, e o dia e o mês serão análogos, com uma duração em torno de 47 dias. Ao atingir essa estabilidade de órbita, as fricções do tipo maré reverterão a sua ação, não mais tendendo a afastar a Lua da Terra, mas gradualmente atraindo o satélite na direção do planeta. E então, naquele futuro distante, quando a Lua chegará à distância de 18 mil quilômetros da Terra, a ação da gravidade desta provocará um colapso da Lua, pois uma explosão causada pela gravidade do tipo maré levará a Lua a despedaçar-se em pequenas partículas que poderão reunir-se em torno do mundo, como anéis de matéria semelhante ao de Saturno, ou então talvez caindo gradualmente na Terra como meteoros. Contudo, se dois corpos espaciais de densidade semelhante forem relativamente desiguais em tamanho, e o menor aproximasse progressivamente do maior, a ruptura do corpo menor ocorrerá a partir do instante em que o raio da sua órbita tornasse menor que duas vezes e meia o tamanho do raio do corpo maior. As colisões entre os gigantes do espaço, na verdade, são raras, contudo, as explosões de corpos menores causadas pela gravidade do tipo maré são muito comuns. As estrelas cadentes ocorrem em enxames porque são fragmentos de corpos maiores de matéria deslocados pela gravidade do tipo maré excedida por corpos circunvizinhos ainda maiores. Os anéis de Saturno são fragmentos de um satélite pulverizado. Uma das luas de Júpiter no presente está aproximando-se perigosamente da zona crítica de fraturamento por causa do efeito da maré, e dentro de uns poucos milhões de anos, ou será absorvida pelo planeta, ou será submetida aos efeitos fragmentadores da gravidade do tipo maré. O quinto planeta do Sistema Solar, em um tempo muito remoto, percorria uma rota irregular, periodicamente aproximando-se mais e mais de Júpiter, até que entrou-se na zona crítica de fragmentação por causa da gravidade do tipo maré. Havendo sido fragmentado, rapidamente converteu-se no atual cinturão de asteroides. Há 4 bilhões de anos presenciou-se a organização do sistema de Saturno e Júpiter, quase como são observados hoje. A exceção das suas luas, que continuaram a ter o seu tamanho aumentado durante vários bilhões de anos. De fato, todos os planetas e satélites deste Sistema Solar ainda estão crescendo por causa de uma contínua captação de meteoros. Há 3 bilhões de anos e meio, os núcleos de condensação dos outros 10 planetas estavam bem formados, e os núcleos da maioria das luas estavam intactos, embora alguns dos satélites menores se hajam unidos mais tarde para formar as luas atuais maiores. Tal idade pode ser considerada a era da formação planetária. Há 3 bilhões de anos, o Sistema Solar estava funcionando quase como hoje o faz. Os seus membros continuavam a aumentar em tamanho, à medida em que, em um ritmo prodigioso, os meteoros do espaço afluíam aos planetas e seus satélites. Por volta dessa época, o vosso Sistema Solar estava colocado no registro físico de Nebadon e tinha já o seu nome, Monmatcha. Há 2 bilhões e meio de anos, os planetas haviam aumentado imensamente o seu tamanho. Urantia era uma esfera bem desenvolvida, com cerca de um décimo da sua massa atual, e estava ainda crescendo rapidamente por absorção de meteoros. Toda essa tremenda atividade é uma parte normal da edificação de um mundo evolucionário da Ordem de Urantia, e constitui a parte preliminar astronômica para o estabelecimento do cenário, que é o começo da evolução física dos mundos do espaço, na preparação para as aventuras da vida no tempo. O que é o começo da vida no tempo?